Olá, me chamo Maria e sofria de queda capilar fazia um ano, tomei várias vitaminas para fortalecer meu cabelo e a única que funcionou foi a Lumi Hair, neste vídeo irei contar porque Lumi Hair funciona e vale a pena. A vitamina capilar Lumi Hair somente é vendido no site oficial, deixo ele na descrição deste vídeo, não vende em outro lugar, cuidado para não cair em golpe. Lumi Hair é aprovado pela Anvisa, não engorda porque não tem açúcar e é natural. Lumi Hair funciona porque tem em sua composição biotina, ácido pantotênico e niacina que ajuda a promover o fortalecimento dos folículos capilares, vitaminas A, C, do complexo B, ácido fólico e outras, responsáveis por auxiliar na saúde dos fios e agir de forma que os cabelos parem de cair de forma tão acentuada. Vitamina E presente em sua fórmula é excelente para o tratamento dos cílios e B6 e B12 que favorecem para que suas unhas fiquem saudáveis e mais resistentes pois estimula a produção de queratina, uma importante proteína que forma parte do cabelo, peles e unhas. Lumi Hair vale a pena porque diminui a queda em até 95%, nutre e evita o ressecamento da pele, auxilia no crescimento dos cílios, fortalece as unhas e acelera o crescimento seis vezes mais rápido. Obrigada.